E fala aí Freedom Family, sejam duas bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da Freedom Brasil E cara, mudando aí a nossa programação comum aqui durante o mês Tem aquele diazinho extra em que a gente tira um time pra fazer o que, hein galera? Vocês já estão ligados? Porque tá escrito no título, né? Lógico que vocês estão ligados Eu não entendo quando a gente faz suspense, tá escrito no título e aí você faz suspense pra falar sobre o que é, né? Já tá no título, mano, qual o problema? Top 3 de novembro tá começando, galera! É um vídeo que eu curto bastante fazer A gente pega aí três canais muito bons da Network, traz pra vocês sempre conteúdo muito bacana aparecendo por aqui Então, cara, top 3 todo mês pra vocês Vixe, mano! Sem mais ou menos, pessoal, pra você que tá aí chegando agora, sendo um parceiro novo, não conhecia nosso trabalho Simplesmente não conhecia o nosso canal ainda Todo mês rola um top 3 aqui, onde a gente divulga três canais aí que saem como um pódiozinho mensal De canais que tão fazendo um bom trabalho na Network Isso não quer dizer que sejam os três únicos Tem muita gente boa aqui, mas a gente faz isso aí como um incentivo pra você sempre buscar melhorar E é claro que pra você melhorar, na quarta-feira a gente faz o Freedom Connection Onde a gente dá muita dica, mano! E pelo incrível que pareça, tem parceiros aparecendo aqui no top 3 Que acompanham dicas do Freedom Connection, ou seja, isso é muito importante, façam isso também, beleza? Pra participar do top 3, basta você ser um parceiro da Freedom e ser um parceiro ativo Ou seja, postar vídeos com uma frequência bacana, cara Então, é só preencher o formular aí na descrição, na data correta Data correta Repitam comigo, vai! Data correta Data correta Data correta Data correta Repete comigo, Gilson Não Em terceiro lugar, galerinha, o cara que chega aí, ó, pra falar de um assunto que eu também curto, mano É, quando chega assim, tá ligado? Você já sabe, né? Já, um identifica o outro, um já manja o outro, um já, tipo, pá, daquele jeito mesmo Dogoro Rap é o terceiro colocado de hoje Exatamente, pra começar o top 3 desse mês Um cara aí que enviou um vídeo pra gente, show de bola, que é o trailer do canal dele Um som que ficou muito show, mano Dogoro Rap mandou bem demais, galera Sem mais delongas, vamos conferir um pedacinho desse som aí, que tá maneiro pra caramba Solta aí Em segundíssimo lugar, o Paulo Mercenari X Ó o cara aí, ó, que, mano Eu vou te contar, hein, tio O cara vem na segunda colocação e ele já traz um vídeo que, tipo, você olha o bagulho e você fala Não, 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 para, para tudo Para, para, pode parar, vai Ele tá lá mostrando suas habilidades volantísticas do Paranauê total, tá ligado? Aí, de repente, pá Esse pá ficou da hora de ir, pá Tá ligado, galera? Você tem que fazer aquele pá Tá ligado, que impressiona quem tá assistindo no Brasil Pá Mas, mas, sente só, o cara deu um jump, um monstro Monstro E caiu certinho em cima do carro a ser perseguido Mano, não tem como explicar para vocês, tem que ver, cara Vê aí, segunda colocação merecidíssima Dá um confere aí e é nóis Esqueci qual botão que é o nitro Qual botão que é o nitro, velho Esqueci, galera, qual botão que é o nitro ali Eu peguei a rua sem querer, cara Ai, tá na rua de baixo Vamos dar um pulo aqui Caramba, olha só Caraca, meu Nunca mais eu faço isso, galera Que que é isso que eu fiz ali agora, hein? E em primeiríssimo lugar, o nosso queridíssimo O Broderano O cara tá sempre presente aqui na Freedoms Comentando, participando dos vídeos Enviando participações Com toda mano, moleque firmeza E, velho, se liga, tio, se liga O cara traz um vídeo zoeiro Mas ele eleva o nível da zoeira, tá ligado? Ele eleva o nível Porque ele fez um vídeo fazer o que? Ele passou um trote Ele passou um trote pra quem? Pra Obama? Não Ele passou um trote pra quem? Pra... Pra polícia Não, passou um trote pro bombeiro Não, inclusive eu não faço essas coisas Não passa trote pro bombeiro nem pra polícia, beleza? Aí ele passou trote pro que? Ele fez um vídeo trolando a namorada dele E olha o que deu Não, não é isso, meu O mano passou trote pra mãe, velho Ô filho, eu não sei como é a mãe de você Mas, pô, trolar a mãe é tenso O bagulho, ó, a chinela, filha A chinela canta, irmão Mano, outro tipo de vídeo que não dá pra explicar pra Obama Tá sal, tá show, velho Confere aí agora Broderando Primeiríssimo lugar Muito merecido, mano Solta pra nós Não, mãe Vai pro canta aí, mãe Muito sério, mãe Casa de Vitor, morte, mãe Eu tô fazendo comida E tô lavando roupa Não, presta atenção Vou contar pra senhora Marcelo, não fica triste não Me bate não, por favor Quem é, Gabriel? Ei, mãe A minha ex disse que tava grávida Por mim, não tem o teu Bom, molecada Esse foi o Top 3 de novembro Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham curtido E é claro que tem aquela galera Que às vezes não sai Fica meio chateada Mas, mano, não fica assim não Continua enviando São muitos canais E são sempre só três escolhidos Mas mesmo assim Cara, isso não quer dizer Que o seu canal não seja bom Não tenha qualidade Vai sempre buscando melhorar Acompanhe os Freedom Connection Como eu citei no comecinho Vai buscando melhorar E evoluiuindo o seu conteúdo E participando E é claro, mano Data errada Tem gente que mandou Pra novembro de 2014 2014? Não manda pra 2014 Manda pra 2015 Agora o próximo vídeo É em dezembro Dezembro de 2015 Entendeu? Mais ou menos Como funciona A galera mandou pra janeiro de 2015 Janeiro já passou Já passou E aí fica em outra planilha Ou seja A gente sabe que recebeu Naquela planilha Mas não tá no mês correto Tem que ser no mês correto Pra o cara poder analisar No mês correto certinho Porque ele não vai ficar olhando No outro mês que já passou Se você mandou errado Tem que fazer o langúncio certo Tá ligado? Então é isso aí Deixando a brincadeira de lado Espero que vocês tenham curtido De verdade o vídeo Larga o like aí O favorito Os três canais estão na descrição Pra quem quiser conhecer O conteúdo dos caras Que é muito bom Passa lá E é isso Se você não faz parte da Freedom Family Ainda faça Junte-se a nós Conheça um pouco mais Do nosso trabalho Acessando freedombrasil.net Bele? Então é isso aí O DS vai ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Fica na paz E eu Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma